O que é o Futebol? Tirou dali e acabou com a pressão. Pedro Gonçalves. Desarmou o adversário e saiu com ela. Lá veio o contra-ataque. Jogou a bola lá pra frente. Jogou na frente pra ver o que dá. Chegou pesado e fez falta. Botou pra correr. Chegou bem. Recuperou a bola. Meteu a bola pra frente.